No dia 28 de março de 2018, na prefeitura da cidade de Mogi das Cruzes, houve uma capacitação sobre como fornecer para a administração pública e diminuir os riscos dos empreendedores. O evento contou com a presença do público e representantes do SEBRAE. Uma capacitação como essa, voltada para micro e pequenas empresas, ela é extremamente importante para que os micro e pequenos empresários compreendam que essa história de que licitação pública, compras governamentais, são atos exclusivos e apenas reservados para grandes ou médias empresas. Esse parecer tem trazido resultados positivos para a cidade, tanto para os empreendedores, na formação das suas empresas, na orientação, como ter a relação junto aos departamentos da prefeitura. E a gente não tem medido esforços em continuar essa parceria, porque há anos já o SEBRAE vem colaborando com o desenvolvimento da nossa cidade. Eu também tenho interesse de fornecer e trazer esse conhecimento para os associados, no qual eu sou presidente da CIPOA. Essa capacitação, dentro da minha empresa, do meu segmento, vai possibilitar o crescimento para atingir esse nível público de serviço. E é excelente. O SEBRAE eu tenho acompanhado vários cursos, tenho a consultoria dentro da minha empresa. E com esse convite que eu tive agora de fazer esse curso de licitação, vai possibilitar um novo pilar dentro da minha empresa. O SEBRAE conta com a possibilidade, por meio de consultorias, por meio dessa capacitação de compras governamentais reservadas para micro e pequenas empresas, de esclarecer essas dúvidas, de demonstrar para esses empresários que o tema licitação pública não tem nada de complicado. Pelo contrário, a licitação pública, ela se assemelha muito a um ato de abertura de crédito perante uma financeira. O governo, quando vai comprar algo, o que quer que seja, seja serviço, seja produto, ele quer saber, ele precisa saber, porque a lei assim determina se a empresa, se a pessoa que vai fornecer aquele produto, se a pessoa que vai fornecer aquele serviço, se ela existe. Essa parceria do SEBRAE, com certeza, nós temos muito a agradecer pelo trabalho e o comprometimento que tem com a cidade. O SEBRAE é uma empresa dedicada a pequenas e médias microempresas, e essa capacitação vai abrir portas e tenho certeza absoluta que vai possibilitar pequenas empresas a fornecer serviços e produtos para órgãos públicos. Essa oficina, particularmente, ela tem uma característica formidável, porque o empreendedor ou o empresário, quando chega e toma contato, o primeiro contato dele com esse tema licitação, ele não tem a menor noção do que se trata. A didática dessa oficina, os exercícios, o cenário que se forma, as dinâmicas, permitem a eles conhecer o passo a passo, ou seja, montar a documentação, montar aquele cadastro como se fosse o cadastro da financeira, só que voltado para fornecer para o governo. montar a sua proposta comercial de maneira a convencer o órgão governamental de que a proposta dele é a proposta mais vantajosa aqui em Magalha. Eles poderão encontrar essas informações, esclarecer essas dúvidas, mantendo esse relacionamento, mantendo esse contato com o SEBRAE São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti